A CIDADE NO BRASIL 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 Parando esses filhos agora! Come in! O que é isso? Oh, my love. My love. O que que aconteceu? Ai, que horrível. Come in. Meu herói. Maralinha, seu bobo, polícia e ladrão. Que chicotinho queimado dá muita confusão. Ficar por aí, fazemos xixi. Todo mundo deve ser mais criança. Ir bem fundo e botar pela dança. Rir pelos cantos da casa e só pensar em ser feliz. Mostrar o amor pela cara até escorrer pelo nariz. E o seu coração igual a um balão. Todo mundo deve entrar na banda. Tocar burro e brincar de ciranda. Maralinha, seu bobo, polícia e ladrão. Vai falar. Que chicotinho queimado dá muita confusão. Pão, pão, pão que tá por aí. Fazendo xixi. Fazendo xixi. Todo mundo deve ser mais criança. Ir bem fundo e botar pela dança. E ir pelos cantos da casa e só pensar em ser feliz. Mostrar o amor pela cara até escorrer pelo nariz. E o seu coração igual a um balão. Subir. Vem pelo amor pela cara até escorrer pelo nariz. É o seu coração igual a um balão. Não sei onde eu vou fazer! É o seu coração igual a um balão. Uma coisa igual a um balão. Oh, meu Deus! Não sei o que é que é que o meu coração igual a um balão, não sei o que é que ele fica com uma balão. É o seu coração igual a ele. Fazendo xixi Todo mundo deve ser mais criança Ir bem fundo e botar pela dança Ir pelos cantos da casa e me sobe Sabe se infeliz Mostrar o amor pela cara Vem escorrer pelo nariz Música Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Ô cara, qual é? Nunca me viu não, é? Uau! Meu Deus do céu, o que é isso? Ué, o que é isso, o que? Nunca me viu, é? Desse jeito não, né, Luzinha? Deve ser, tá adorando meu cabelinho novo. Que cabelo, Luzinha? Que cabelo? Você algum dia foi desse jeito? Ué! O que que você fez? Deve ter comido umas trezentas pites e bebido um balde de água. Agora trezentas pites? Esqueceu, gatinho? Você me levou homem pra jantar? Eu! Depois a gente foi pra grana do rio, juntinho, agarradinho. Aí você acordou cedo, veio pra televisão e me deixou lá sozinha. Cheguei agora, ô, moçada, como é que é? Algum dia, algum dia você teve essa bombona, esse peitão todo. Gente, o que aconteceu? Ela pirou. Ainda tá se achando o máximo, parece um jaburu. Que isso, cara? Só sempre que eu sempre fui, tá sabendo? Bonitona, simpática, gostosa. A Luzinha de sempre, tá sabendo? Valeu. Luzinha! Você, você, a Luzinha de sempre. Olha, se você tá pensando que você vai fazer o Rupulipim que lá patocou. Parecendo uma elefanta, uma hipopótama. Quê? Você tá muito enganada que eu vou lá falar com o seu Adolfo, porque comigo você não trabalha assim não. Pode falar com o seu Adolfo, pode chamar o Papa, pode chamar o Jaquito, o Periquito, o Kikikito. Não me interessa não, o programa é meu, eu faço o que eu quiser, tá sabendo? E é o seguinte, tô afim de saculejar em uma aula de dança. Quem saculejar o quê? Gente, ela tá cansada. Só pode ser isso. Não que eu tenha problema com as gordinhas. Não, tudo bem. Mas é que eu prefiro a Luzinha como ela era antes. Eu não tô maluco. Não tô mesmo. Lobão! Tô afim de sacudir os olhos. Não quero fazer aula de dança. E ouço o quê? Você só tem a banha pra se encontrar. Banha eu? Eu sou é gostosa, bonita, esperta e despachadona, tá sabendo? Eu sou uma mulher moderna, uma mulher liberada. Liberada, sim. Liberada, porque eu vou te mandar pra casa tua mãe pra você fazer uma recalchutagem. Não vai trabalhar pelo pôr em cinco minutos assim não, tá sabendo? Ah, tá legal. Ai, seu complexado, vai. Não tá sabendo de nada, porque hoje eu tô afim de contato, pra quebrar. Eu quero um dance, um drink. Gente, hoje eu estouro com a boca do balão. Tu vai estourar sozinha, porque eu vou lá em cima reclamar com sua boca. Comigo não, Jaburu. Vai com tudo. É o seguinte, moçada. Hoje a aula de dança é só comigo. Lucinha, curacão. Lucinha, sensação. E eu vou botar pra quebrar. É só assim que é. É o seguinte. Vai tirando a mesa do lugar. Vai rolando o papel. Vai botando uma roupinha legal. Porque agora a gente vai desistir da coisa. Cadê a criançada aqui? Tomé, cadê? Oba! Chega todo mundo. Então, vamos nessa. Boa tarde! Boa tarde! Você tá muito bravo. Eu hoje botei a minha melhor roupa pra poder receber vocês. Tá muito bravo. Boa tarde, moçada! Boa tarde! Boa tarde! Eu quero saber quem é que tá afim de saculejar os ossos. Boa tarde! Boa tarde! Então, vamos começar a arrumar pra aula de dança. E vocês, claro, já trago, né? Prestando atenção. Só nos passinhos da moçada. Que no fim da semana, a gente sorteia uma carta. Você escreveu pra gente. Escreveu a aula de dança. E você veio dançar pra gente. Só quero ver quem vai aprender de hoje, hein? É o seguinte. Chegando mais pra cá. Chega mais pra cá. Você mais pra cá. Você pra cá. E é o seguinte. Maestro! Vamos explodir com a boca do balão! Solta a música, maestro! Rebalão! De uma caixa de brinquedos De um sonho secado Com o dedo no nariz Tira música de ouvido Arco-íris colorido Brotando de um chavariz Olha o gato! Os gatos no escuro De cima dos muros Tá sem calma É sem fim Dessa caixa de brinquedos Tá encarnido o sancreiro Sai aqueles que me fazem aprendiz Sai mil heróis amados E um palhaço encarnado Que me mata a ris Sai da minha facadeira Caramba! Você me chama! Eu falei que não ia dar certo Aparecer uma tartaruga Tá vendo? Eu falei pra você Que você me deu demais É possível Eu falei pra você Que não ia dar certo Você comeu demais, Lucinha Só pode ter sido isso Só porque eu levei Um tombinho à toa É? Tombinho à toa não Que você ficou igual Uma tartaruga no chão Assim, ó Que não se levantava nunca Toda a bailarina cai, tá sabendo? Não sou a primeira Nem serei a última É, mas elas levantam, né? Com essa bundona toda Você não vai levantar nunca Isso tá complexado, ó Viu, pudim de osso? Pudim de osso, não Eu vou ter que dar aula Aqui pra aula poder sair direito hoje Então é o seguinte Quero mostrar lá na frente Que só a gente na frente Não vale É, não vale, qual é? Chega mais pra cá Assim tá bom Agora eu quero ver Todo mundo dançando Última vez Vamos lá, minha gente Gostou da animação? Revolou Vamos lá, irmão Vamos lá, irmão Para, para A mesa, amanhã De uma caixa de brinquedos De um sonho 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 No ar showcase Olha... Lois... Olha... Olha... Olha a Who Que me faça um cheiro de noite Sai a minha planta via Doar pela tuquinha Vou pegar onda e não amo a mim Pra frente Sai a esperança De um riso de criança Que é só o que eu sempre quis Caleta, dança aí Estamos aqui Que é só o que eu sempre quis Agora foi certo Olha gente, só não pode esquecer uma coisa Quem quiser vir dançar com a gente aqui Escrever aquela cartinha escrito Aula de dança Pra rua do Rússio 804 E vir dançar com a gente aqui É isso aí moçada Agora tem o seguinte Tô afim de assistir Um desempenho oposto Afim? Então a gente volta já pá, já pá Do cabelo duro Que negócio de mentirar Sim, deixa eu falar um negócio pra você O que é? O que é? O que é? A gente para o programa hoje Vamos pra casa Todo mundo vai compreender A gente para, vai pra casa Vamos ao médico Porque meu amor, você lembra? Você nunca foi assim Aconteceu alguma coisa que você mudou Aconteceu que você enlouqueceu Não enlouqueceu Eu sempre fui o que eu fui O que eu sou O que eu sempre serei Bonita Esperta Despachada Não, amorzinho Você é uma gatinha que de repente Você só tem que ir pra casa Vai ao médico comigo Aí você vai fazer um regimezinho Vai perder um pouquinho da barriguinha Um pouquinho do bombondinho aqui Só um pouquinho Escuta, vocês não acham que eu tô gostosona? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Ah, bando de pudim de osso complexado Olha o seguinte Me deixa em paz, tá sabendo? Porque eu tô me preparando pro karaokê Que vai começar daqui a pouco Me aguardem, que eu vou arrebentar com a boca do balão Pega ela ali, pega ela aqui Eu não sei o que fazer Não sei mesmo Eu tenho mais de que entregar o outro beijo Porque é demais, é demais, é demais Oi, Tomás Ô, BC O que que foi? Você viu o beijo cabideiro, o que aconteceu? Você viu o que aconteceu com a Lucinha? Cara, de repente, já era de um dia pro outro Estufou Ficou assim com os peitão grandão Uma barrigona, bundona Vem, Gabi, olha como é que ela tá Olha lá Olha só Ele ainda quer fazer o karaokê desse jeito Você já falou assim, desse jeito? Olha só Cara, eu tô aqui desesperado Eu não sei o que aconteceu com ela Não sei o que que você acha que foi, BC Eu já sei o que que foi Você sabe? Claro Encantamento Encantamento Eu sabia que eu tinha fetiço num pedaço Tinha certeza É E olha A madrasta da Branca de Né Não, a madrasta não A madrasta não Pelo amor de Deus Ela veio que o dia aprontou Um monte aqui comigo Pelo amor de Deus Tem o horror dela, BC Foi E foi ela Eu vi todinho como é que foi Pra que que ela fez isso? Ai, ai, ai É que ela morre de inveja da Lucinha Por causa de quê? Porque ela que quer ser a apresentadora do Lupin Limpiclapra do bó A madrasta não é uma apresentadora do Lupin Limpiclapra do bó? Ei, que louca Só se ela passar por cima do meu cantar, velho É Mas acontece que ela fez esse feitiço Pra Lucinha ficar gorda, feia, chata E daí Pra despedirem ela da dever Ai essa madrasta feia Vem aí E se candidata a apresentadora É a madrasta que ela chora na carro Mas não vai mesmo, BC Não vai mesmo Mas comigo não Comigo não Eu vou fazer qualquer negócio Mas ela não vai entrar aqui no programa da Lupin Limpiclapra do bó Tá sabendo? Cê sabe se tem algum jeito de De a gente resolver esse Esse problema aí, BC Eu tô pensando Sabe por quê? Porque a madrasta não viu que eu vi tudinho É mesmo? É Quando ela teve aí Eu tava lá em cima Brincando Aí Eu vi Quando ela deu Uma maçã envenenada Igualzinha da Branca de Neve Ah, Branca de Neve Então Será que tem jeito ainda? Agora tem um jeito Qual? Qual? Você fala? Fala, BC A Lucinha vai ter que comer Um pedacinho do bolo Da fada chucará Ah, ela come até o bolo inteiro Roda do jeito que ela tá Bicho, ela vai querer mais É comer sem parar Ai, dá-se tudo certo Aí acaba o encantamento Já sei Já sei Eu tenho uma amiga minha Que conhece aonde mora a fada açucarada Só ela conhece a fada aqui no Brasil Eu vou ligar pra ela E vou dar um jeito Ó, enquanto isso Cê fica vendo um desenho animado aí Que eu coloco já Tá? Tá, foda Um desenho não Um depzepenho, pô Boto já Você tem que falar com ela Ela tá doidona Cê tem que ver Cê vê então? Então deixou isso, sabe por quê? Porque ela tá lá no Lá no karaokê Já tá lá muito doido Eu tenho que dar uma força Tá? Um beijão Tchau Vamos lá, meus carpinteiros Olha aí, moçada Eu hoje tô aqui Pera aí, Lucinha Pera aí, calma Pera aí, o quê? Vai com calma Você tá muito doida Muito doida, não Eu tô aqui pra estourar com a boca do balão Meus carpinteiros Você vai me ajudar hoje A fazer um estouro na boca do balão? Eu ajudo Então tá legal É isso aí, moçada Eu vou botar o microfone aqui Que eu não preciso dele, não, tá sabendo? Minha voz é potente Pra quê? Pra patabatão Ai, que duro Vamos começar esse karaokê logo, Lucinha Então começa, mano Vamos ver quem é que tá afim de cantar hoje Um baratote Então, eu quero ver Quem manda hoje aqui sou eu, tá sabendo? Então vai, Alô Eu tô afim de ouvir Dona Felicidade Que eu acho um tremendo de um barato Então quem vai cantar? Essa moça aqui E tem uma outra moça aí que também sabe cantar Vem, cara É de dupla hoje? Hoje é de dupla, tá sabendo? Então, vamos lá De manhã de sol, tá bom na felicidade Vamos lá Vamos lá Sua lá no céu Queijo, pão de mel Na ponta do pincel Mostra no papel Aonde encontrar A tal da dona felicidade Perguntei o céu Perguntei o céu Perguntei o mar Um mágico chinês Mas parece ninguém sabe A noite é de dupla hoje A noite é felicidade A noite é felicidade Resolveu te fez morar Até que um anjo me disse Que eu existe E é tão fácil encontrar Vem lá no fundo do pincel Vem lá no fundo do peito O amor é feito É de você me entregar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar Lua lá no céu Queijo, pão de mel Na ponta do pincel Mostra no papel Aonde encontrar A tal da dona felicidade Perguntei o céu Perguntei o mar O mágico chinês Mas parece ninguém sabe Aonde a felicidade Resolveu te fez morar Até que um anjo me disse Que ela existe Que é tão fácil encontrar Vem lá no fundo do peito O amor é feito É de você me entregar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar Que você vai ser muito feliz É só na vida acreditar Vamos dar pra ela Agora é o seguinte Eu queria que alguém Cantasse pra mim Jura de amor Ah, ninguém vai fazer Jura de amor pra você Não sei agora Desse jeito Parece um jabu Você é um recalcado Nem eu tenho coragem De fazer jura de amor Pra você, tá sabendo? Também eu preciso Se você quiser que se arranje aí Vou arranjar um gato esperto Bonito, gostoso Despachado Que nem eu Quer ver? Quem é que sabe Cantar jura de amor Aqui? Você De olho azul Gatão Não, vem cá Faça questão Dá um cruze aqui Pelo amor de Deus Dá um cruze no menino Dá um cruze Olha lá Olha lá Olha lá Olha aí Tomar com isso Você não contava, tá sabendo? Solta a música, maestro E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto